O Unix Joy e o Pisma Joy chegam como as opções mais completas entre os carros de entrada. Completos porque combinam soluções relevantes para o consumidor desse segmento, como amplo espaço interno, baixo custo de manutenção e muita tecnologia. O Unix Joy e o Pisma Joy ainda se destacam pela excelente dirigibilidade. Com a nova direção elétrica, o volante fica mais leve em manobras e com respostas mais diretas. Como esse sistema não rouba a potência do motor, o condutor tem a sensação que o veículo está mais ágil no trânsito. Ar-condicionado, panel com velocímetro digital, cinto com ajuste de altura, vidros com comandos no console são alguns dos itens de série. O carro também passou por uma nova calibração da suspensão, que associada à adoção da direção elétrica, contribui para importantes avanços. A grande novidade do Joy é a oferta do sistema OnStar, algo inédito em carros desta categoria e uma exclusividade da marca Chevrolet. A Chevrolet equipou os carros com uma nova transmissão de seis marchas. Além da economia de combustível, ela proporciona também melhor conforto acústico, principalmente em altas velocidades, uma vez que o motor trabalha em rotações mais baixas. O Unix Joy e o Pisma Joy também trazem evoluções de acabamento. O painel de dois tons amplia a sensação de espaço e refinamento da cabine. O consumidor vai notar que o apoio de braço e o puxador da porta do Unix foi redesenado para ficar muito mais ergonômico. Os bancos ganham revestimento inédito e espumas de nova densidade. O motor também é de nova geração, traz bielas e pistões mais leves. Um novo sistema de gerenciamento eletrônico, um novo sistema de arrefecimento. O Onster permite comandar diversas funções do veículo pelo smartphone, incluindo a verificação da pressão dos pneus. Pneu bem calibrado, traz mais economia, mais conforto e um melhor desempenho. Falando em desempenho, o Unix Joy e o Pisma Joy passaram a ser referência em economia de combustível. Eles receberam nota A em eficiência energética pelo Inmetro e trazem o selo verde do Compete. Outra característica interessante do Joy é que ele pode ser customizado conforme a necessidade do cliente. Como central multimídia com projeção de smartphone, rodas de liga com design exclusivo, adesivo de coluna, vidros e travas com controle remoto e tapetes de PVC com mecanismo de fixação. Outra vantagem do Onster é o auxílio na recuperação em caso de furto ou roubo do veículo. A tecnologia permite que o carro seja monitorado e tenha o motor bloqueado para facilitar o trabalho de recuperação pela polícia. Por conta disso, é claro que as seguradoras costumam oferecer bons descontos para carros equipados com Onster. Como se pode ver, o Unix Joy e o Pisma Joy oferecem a melhor solução para quem busca um carro espaçoso, econômico e tecnológico. Por um preço acessível. Sem dúvida, o Joy é a sua melhor escolha.